Olá crianças, hoje em nossa aula de arte vamos falar sobre as festas juninas, festas juninas que acontecem agora no mês de junho. Nós temos Santo Antônio, que é dia 13, São João, que é dia 24 e São Pedro, que é dia 29 de junho. E o que nós encontramos na festa junina? Nós encontramos fogueira, balões, fogos, quadrilha, pipoca, milho, canjica, palmonha e tem muitas outras coisas que habiliam nossa festa junina. Então, invita-se bastante com as atividades que a Rosiane preparou para vocês.